Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E agora o nosso tema é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você. Vamos descobrir qual é o pensamento, qual é o sentimento e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Pensamentos, sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque no YouTube, no Instagram, grupo de WhatsApp, venha fazer parte do nosso canal que mais cresce, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Gente, fiz uma promoção aí, atendendo a pedido de vocês, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um determinado valor. A resposta é via gravação de WhatsApp. Não tem necessidade de marcar horário, ok? E temos também a consulta completa, tá? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, fazendo sempre o melhor pra vocês, tá pessoal? E agora o nosso tema é o pensamentos, os sentimentos e atitude dessa pessoa por você. Montinho 3, pedrinha azul. Montinho 2, a pedrinha marrom. E montinho 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza aí o montinho. Manda sua energia pra cá e vamos descobrir o pensamento dessa pessoa que você gosta. Qual o sentimento dela e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Qual o sentimento e qual a atitude ela vai tomar? Vamos lá, pessoal. Qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Hoje, hoje, essa pessoa tem um pensamento... O que ela está pensando em relação a você? Ela está pensando que vocês estão passando por barreiras, por dificuldades, por conflitos. E ela está totalmente desfocada desse relacionamento no momento. Por quê? Está tendo muita briga, está tendo muita confusão. Na linha de pensamento, ela gostaria, sim, que essa relação tivesse um equilíbrio, tá? Eu vejo aqui que ela deseja... Ela que eu falo é a pessoa, não se trata de sexo, tá? Essa pessoa gostaria de um equilíbrio. E ela está hoje, o pensamento dela é se permitir essa mudança. Permitir uma segunda chance para quem não está junto. E para quem está junto, ela quer uma segunda chance para renovar as coisas. Para poder acertar os pensamentos. Essa pessoa pensa e entende que te ama, que tem amor. Que vale a pena investir em você. Por isso que vale a pena tentar resolver essa dificuldade para poder trazer as mudanças que são necessárias. O que ela sente por você? Na linha de sentimento. Essa pessoa, como eu estou falando, ela está pensando na briga e na linha de sentimento, ela sente que tem que ter uma mudança para que possa ter novas oportunidades. Está entendendo? Porque ela não aguenta, essa pessoa não aguenta viver com brigas. E na linha de sentimento, ela sente isso. Por que ela sente? Porque ela tem amor. Ela tem amor por você. Ela tem desejo. Quer uma estabilidade nesse relacionamento. Quer ter sucesso com você. Porém, ela está agindo friamente porque está tendo muita briga, muita fofoca, muita crítica. Entendeu? Muitos momentos difíceis. Então, ela sente tudo isso. Tem paixão, tem desejo. Mas também tem muita confusão. E isso, essa pessoa está em total desacordo com isso. O que ela vai fazer? Essa pessoa, ela não quer mais um relacionamento desigual, tá? Ela não quer mendigar amor. Ela não quer mais um relacionamento desigual. Tem muita atração física aqui. Ela acha que está na hora de vocês sentarem e conversarem para poder agir e resolver todas as dificuldades. Essa pessoa vai dar oportunidade, sim, para vocês ficarem bem, tá? Para vocês poderem, sim, poderem transformar essa situação de brigas, de confusões, em momentos amorosos, onde vocês possam estar juntos. Isso é para quem está separado. Isso é para quem está junto e está brigando, tá, gente? Essa pessoa está de desacordo com essa atual situação de vocês aí. E para quem está separado, vocês não estão juntos por causa dessas brigas, tá? Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, a pedrinha marrom. Pensamento dessa pessoa por você. Sentimento e a atitude. Bom, para você que escolheu a opção 2, tá? Lembrando a vocês, ó, gente, eu fiz uma promoção para os inscritos do canal, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Vocês tanto pediram que eu fiz, tá bom? A resposta é via gravação de WhatsApp. Não é necessário marcar horário, tá bom? Então, vamos lá. Opção 2, para quem escolheu aqui, ó, a pedrinha, acho que é a branca, isso. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Essa pessoa é uma pessoa que está afastada pela mente de você. A pessoa tem amor, mas está afastada, tá bom? Está distante, vocês estão distantes. Mas ela não consegue te esquecer de maneira nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Bem legal isso, né, gente? Por que isso? Porque essa pessoa é uma pessoa que tem paixão por você. É uma pessoa que ela está com mais clareza do que ela quer com você. E eu vejo um reviravolta. Vocês não estão juntos por pouco tempo. Essa pessoa vai mudar de volta. Ela está pensando já em retornar para os seus caminhos, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela se movimentando porque ela acredita nos seus sentimentos e na possibilidade de você dar valor a ela, tá? Ou seja, essa pessoa e você eu vejo possibilidade total de vocês ficarem juntos. Ela está acreditando nos seus sentimentos e vejo vocês, sim, superando obstáculos. O que ela sente por mim, Igor? Bom, essa pessoa sente que o momento é de concretização. Ela sente que você e ela podem ter uma renovação, tá? Isso é o que ela sente. Por que que eu estou falando isso? Porque essa pessoa é uma pessoa que ela teve necessidade de parar e refletir, tá? Então, na linha de sentimento hoje, ela sente que pode dar certo ainda. Por isso que ela vai dar uma oportunidade para essa relação, tá? Mas eu te falo, acredito aqui que é a última oportunidade que ela vai dar, tá? Porque eu vejo que ela gosta de você. Ela vai te mandar uma mensagem. Na linha de sentimento, ela já pensa também te mandar uma mensagem porque tem sentimento por você. Só que essa pessoa não é aquela pessoa que você vai ficar engabelando, errando sempre, ela voltando, não. Ela é uma pessoa de atitude, tá? O que ela vai fazer, Igor? Essa pessoa vai querer um encontro com você, tá? Vai querer ter um momento de satisfação com você para recompensar todos esses momentos de afastamento de vocês, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer ter felicidade com vocês. E ela vai sim, vai sim buscar uma harmonia para a relação de vocês. Ó, vocês estão com a faque e o queijo na mão, tá? Vejo que esse mês de novembro vai ser um mês bem legal para muita gente, tá? Mas mesmo assim, não combinou com a sua relação, não combinou com o seu atual momento. Se você acha que não é para você, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha azul. Pensamento dessa pessoa por você. Sentimento dessa pessoa por você. E atitude. Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu a opção número 3. O que essa pessoa pensa em relação a você? Essa pessoa pensa que você é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa é muito apaixonada por você, tá? Ela sabe que tem que trazer novidades e mudanças para essa relação de vocês aí. Essa pessoa vai te trazer notícias, mensagens. Vocês têm uma sincronia de pensamentos maravilhosos, tá? Eu vejo uma renovação com muita esperança e muita alegria na vida de vocês. Aqui, gente, tem muito desejo, tá? Aqui, o sexo entre vocês, o amor é muito forte. Para a maioria das pessoas, é maravilhoso. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, você teve uma amizade e está querendo ter alguma coisa, essa pessoa vai dar uma oportunidade para você, sim. Ela já pensa nisso, tá? Na linha dos sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Aqui, para quem já teve alguma coisa, essa pessoa quer um compromisso sério com você, gente. Tem muito amor aqui. Amor verdadeiro, tá? Amor verdadeiro. Isso que é maravilhoso. Tem muito desejo. Eu vejo aqui essa pessoa com muito desejo. Os pensamentos dela estão em você, tá? E ela sabe que a união será completa aqui, tá, gente? A oportunidade de crescimento é total. Vejo estabilidade. Eu vejo a pessoa mais madura, querendo um relacionamento sério com você, tá? Na linha de ação, o que essa pessoa vai fazer, Igor Silva? Gente, essa pessoa aqui, ela andava com muito medo, entendeu? Medo da derrota. Agora não. Ela vai sair desse sofrimento. Por quê? Por quê, pessoal? Porque o amor, o amor fala mais alto. Essa pessoa descobriu que tem sentimentos por você. Eu vejo vocês celebrando, tá bom? Vocês vão celebrar, vocês vão comemorar momentos maravilhosos juntos aí, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade e amarração amorosa. Gratidão! Hum!